O primeiro assalto foi registrado no início da tarde nesse posto de combustível que fica localizado no perímetro urbano da BR-158 no setor Epaminondas. O funcionário estava saindo em sua motocicleta com uma quantia em dinheiro para depositar em uma agência bancária quando foi surpreendido por dois indivíduos em uma moto Falcon. Ambos armados exigiram que ele entregasse o dinheiro. Quando a vítima entregou, os bandidos ainda questionaram o fato de ter pouca quantia e levaram também a moto do funcionário, mas a abandonaram poucos metros do local. A polícia militar esteve no local registrando o boletim de ocorrência. A quantia levada não foi divulgada. O segundo assalto foi ao proprietário desse supermercado localizado no setor Santa Maria. Ele saía de seu estabelecimento com uma quantia em dinheiro também para depositar em uma agência bancária e foi surpreendido por dois indivíduos em uma motocicleta. Os dois armados exigiram um malote que possui uma quantia de mais de R$ 33 mil e vários cheques. Esse já é o segundo assalto que o proprietário sofre em menos de um mês, mas vários outros também já foram registrados no estabelecimento. Agora as imagens de monitoramento irão ajudar a polícia a identificar os autores e a suspeita é que em ambos os casos sejam os mesmos indivíduos.